Quem gostaria de fazer a primeira pergunta para a Laura? Então, um amigo meu me falou assim, que dependendo de você pôr uma música durante uma relação, isso faz com que a sua parceira ou parceira goze mais rápido ou mais devagar. Isso é verdade? Mas também não depende da música, sim. Tipo, a música erudita, com violino. Olha, você sabe que pode ser verdade? Vai depender de fato da música. Por exemplo, se aquela música remete a pessoa a algo erótico, a algo excitante, isso pode acelerar o orgasmo. Por exemplo, 50 reais. Se aquela pessoa viveu uma transa frustrada. Mas vai que aquela pessoa viveu uma transa super... Gagatanga. O anjo. Não recomendamos, não recomendamos. E Fai Oeste Caboclo já é uma relação que dura mais de um tempo. O exército vai ser longa. E vai. Laura, vamos falar sobre disfusão erétil? Quando o pênis, ele é muito, muito, muito curvado pra esquerda. Mas é muito curto, assim, muito. Assim, a amiga recebeu um nude e ela jogou pra análise. Porque, tipo, era bem, bem assim, bem espiado. Na hora da penetração. Vai fazer alguma coisa ou vai cutucar o ovário direito? Tá. Olha, vai depender aí do encaixe do casal, pra onde essa penetração vai, se vai doer ou não, né? Tem que ver se dói pro rapaz, né? O quanto que é essa curvatura. Se tiver doendo, ele tem que ir pra um urologista. Mas se o casal se encaixar, tá tudo certo. É. Tatá levantou a mão que eu vi, fez assim. Na verdade, não, mas... A tripla penetração caseira. É, não, não tenho nenhuma... Quer dizer, eu até tenho uma amiga minha, lá do... Água de chugas é potável? Não, tô brincando. Não, é... É, não... Não, mas é uma... Eu... Não durei. Tudo bom, galera? Super potável, né? Como utilizá-la em um objeto? Não, é... Eu fui fazer o preventivo e me apaixonei. Não, é o preventivo. E aí, a médica falou... Ó, quando você quiser começar a engravidar, você tem que vir um tempo antes pra ser uma gravidez saudável e tal. Ela falou, você tem que fazer o exame de zika, porque 80% das pessoas têm zika e são assintomáticas. E ela também disse que há um estudo que diz que a zika pode ser sexualmente transmissível. Deixa eu falar sobre isso? Pois é. Tem aí todos esses estudos. O que que é a dica, né? Quando o casal decide, né? Vamos engravidar, quando isso é pensadinho, tanto o homem quanto a mulher precisam se ir ao médico, fazer uma batelada de exames, aí o corpo vai estar zerado, tudo tratado, né? E, a partir de então, transar sem cabezinha, sem método pra evitar a gravidez e aí é só alegria. Cléo! Oi? Tudo bem? Tudo bem. Eu vi você pensativa. Assim, que eu lê o seu pensamento. Eu tava ouvindo os meus colegas falarem. Você tava pensando numa pergunta? Não. Viu como é que conheço? A Cléo sabe tudo, amor. Depois que eu assisti ela com a tatala, a bicha sabe tudo. Não, não quer dizer que eu sei. Quer dizer que eu já pratico. Ou como é que era, não. Não entendi. Oi. Eu gostaria de saber se tem alguma posição que pra mulher seja mais fácil de fazer garganta profunda. Meu Deus! Essa juventude. Eu vou lhe... A gente perdeu. Muito mal. Oi, Cléo. Qual foi a pergunta? A gente perdeu. A pergunta é se tem uma posição mais cômoda pra fazer garganta profunda. Tá. Você tem como responder isso, Cléo? Tem, gente. Eu sou capaz de opinar. Bom, eu não sei. Primeiro, eu não sei se a gente precisa fazer garganta profunda, né? Ou você pode só fazer o sexo oral ali até onde for possível com prazer para os dois. E a posição é a que o casal fica confortável. Hã? Oi? Então, o que que é a garganta profunda? É aquele sexo oral que vai lá. O quê? O quê? É esse. Como é que é que você fez? Lá dentro, né? Ah, você que... Eu tinha uma piadinha lá no fundo da garganta, sabe como é que vai lá. Desse lá. Ah! Oi. Você! Sou eu, lógico, né? Também quero participar. Bem-vinda. Que linda! Toda essa batida. Ah, você que é linda. Fantástica. Ah! Adorei. Minha pergunta é a seguinte, tá, Laura? Porque lá em casa, né? Assim, eu fico cansada de ficar fingindo as coisas, sabe? Eu fingo que eu gosto de ver filme de ação, filme com poderes. Aí eu fingo que a minha sogra chega com duas malas, eu fingo que eu gosto. Aí eu fingo que eu gosto do chulé, eu fico fingindo. Aí na hora do tiquiriquitique, né? E ele vai... Tem vezes que ele vai muito rápido, né? Ele faz aquela perguntinha, fala, você também foi? Aí é essa hora, hein? Eu finjo, não finjo, o que que eu faço? Mas você já fingiu ou não fingiu? Já. Já? Já, ué. Eu vou perguntar... Ô, Cléo, você já fingiu? Já. Como atriz. Também. Não, era só como atriz, mas tudo bem. Você já fingiu? Já sim, Serginho. Mas eu me arrependo, porque eu acho que não fingindo, eu estou ensinando os homens a serem menos egoístas e a só pararem quando eu também estiver satisfeita. Com certeza. Sensacional! Então, né? Se ele te perguntou, já foi? Talvez ser mais franco, né? Fez franca, seja a melhor opção. Não fingir, contar que ainda não. Mas também, a mulher não precisa chegar ao orgasmo, nem ao homem, não precisa chegar ao orgasmo em todas as tranças. A trança pode ser prazerosa mesmo sem ter tido orgasmo. Então, fingir é uma questão aí que pode ser abolida entre os casais e cada um ter o prazer no seu tempo e quando tiver que ter. Sabe o que é que eu vou contar pros solteiros aqui, Serginho? A vida de casal é o seguinte, quando vocês namoram, vocês querem jogar a partida de futebol todinha, né? Os 45 segundos do tempo, aquela coisa louca. Não, quando a gente casa, pra que jogar a partida inteira, a pessoa já chega e quer chutar pro gol, né? Já quer bater pro pênalti, é assim que acontece, não? Pode ser. Então, pra alguns casais. Ô, Mary. Amor. Oi. Eu gostaria que você mostrasse como você finge. Como é? Tá, é tipo assim. Calma, tá indo, né? Começou agora. Tá indo nos 15 minutos do primeiro tempo. Ah! Não, ah! Para tudo! Meu Deus! Ah! Uhul! Mas esse Tarzan não tá muito Mary, não, né? Foi bem pedido ou não? Foi bem, mas uma amiga minha falou de verdade, não fui eu não, mas uma amiga minha falou que transou com um cara e que quando ele tava gozando ele falou, eba, 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 eba. Ô, Mary, help, muito obrigado. De nada. Obrigado pela pergunta, foi muito esclarecedora. Foi, foi, foi uma delícia as respostas. Ô, Laura, obrigado pela vinda aqui também, viu? Obrigada.